Hoje vou ensinar uma coisa super bacana para vocês que torna a vida mais leve, a vida mais fácil, sem precisar ter tantas ansiedades. Normalmente a gente avança por sobre a vida carregando aquele sentimento básico e terrível que a gente tem que acertar, a gente tem que fazer que as coisas ocorram do jeito que a gente deseja, do jeito que é o melhor para nós, a gente tem que acertar. E evidentemente a necessidade de acertar, de fazer certo, de fazer direito, acaba levando a um grau de tensão, acaba levando a um grau de medo de que se se errar, todas as consequências negativas vão acontecer por sobre você. É uma forma bem carregada de enxergar a vida, é uma forma bem propícia para te gerar ansiedade, desgaste, estresse, burnout, que nome bonito, nós já teve burnout, aquele desgaste que você tem no trabalho, na convivência com as pessoas e tudo mais. E como mudar esse perfil? Olha, falar é muito simples, fazer já é uma tarefa um pouco mais complicada. Você vai fazer a coisa da seguinte maneira, você vai entender que quando você avança por sobre a vida, você não vai para acertar, você vai para aprender. Primeiro aqui entre nós, a vida é um grande contínuo, né? Aquela sensação que a gente tem, que a mente nos oferece, que se eu perder essa oportunidade nunca mais vou ter outra igual, mentira, né? Você já pensou isso um milhão de vezes e um milhão de vezes teve outras oportunidades, inquestionavelmente, não é? Não tem nem o que discutir a respeito disso. Então, se você, entre aspas, errar, você vai aprender para que na próxima vez você faça melhor. Então, não é verdade isso daí. E segundo, se manter focado permite que durante o próprio jogo da situação, no próprio momento da situação, você tenha capacidade, você tenha condições de se reposicionar e fazer a coisa andar melhor para você. A vida não é o jogo do acertar, a vida é o jogo do aprender. Quando você tem a disposição de aprender como as coisas funcionam, você sempre vai estar fazendo um pouco melhor, fazendo a sua vida próspera e bem-sucedida. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, eu sou médico, sou psiquiatra e faço para vocês esses vídeos aqui no canal do R7, pelo Instagram e do YouTube.